A gente já falou sobre o significado natal para os católicos. Agora vamos compreendê-lo sobre a visão dos espíritas, que no Brasil, 1,3% da população é espírita. Aliás, é a maior comunidade espírita do mundo. E quem nos doa um pouquinho do seu conhecimento e de fé é o escritor espírita há mais de 30 anos, que é o Alexandre Caldini Neto. Como vai, Alexandre? Tá bom? Obrigado por ter vindo aqui. Muito obrigado. Feliz Natal. Da mesma forma. Obrigado, querido. Tá em casa, né? Muito, muito satisfeito estar aqui. Alexandre, nós estamos celebrando o Natal, o aniversário de Jesus de Nazaré. Qual é a influência dos pensamentos de Jesus na doutrina espírita? Olha, total, Rony. O espiritismo tem 150 anos apenas. Mas se você pegar os livros de Kardec, que é o codificador da doutrina espírita, o livro dos espíritos mais o evangelho sobre o espiritismo... É o primeiro que eu li. Isso. E o evangelho, mais ainda, ele abre cada capítulo com uma fala, uma passagem de Jesus. Então, Jesus está muito presente no espiritismo, né? E tudo que o espiritismo faz, eu entendo, é tentar explicar um pouquinho o que Jesus falou há dois mil anos. Colocar no momento presente, facilitar a nossa compreensão, trazendo para o dia a dia, trazendo para os dias de hoje, né? Para que a gente possa aplicar, de fato, a nossa vida, esses ensinamentos todos. Mas aí tem uma coisa curiosa. Como é que o espiritismo vê Jesus, né, Rony? Não vê Jesus como Deus. A gente não confunde criador e criatura. Diferentemente de outras religiões cristãs, para o espiritismo, Jesus é um espírito muito evoluído. Ele é igualzinho a mim e você. É um espírito como nós dois. Só que... Muito acima, né? Por quê? Porque é um espírito mais antigo, já mais experimentado, já tirou o que não interessa, tirou vaidade, orgulho, egoísmo. Tudo isso já não está mais com Jesus. Então, é um modelo, um modelo espetacular para a gente seguir. Na verdade, existe uma máxima na doutrina espírita que eu acho sensacional. Fora da caridade, não há salvação. Isso, de certa forma, foi uma espécie de manta na minha vida. Eu também acredito sinceramente nisso. Agora, você acredita que o Natal possa, de certa forma, estimular a solidariedade entre as pessoas, Alexandre? Ah, indubitavelmente, indubitavelmente. É um momento que, olhando aqui o programa hoje, todo mundo feliz, contente, querendo o bem do outro, querendo abraçar o outro, sorrindo para o outro. Agora, vendo a Carmen falando com você, o filho que está chegando, o Vitor, a sua postura com relação ao Vitor, com relação a ela, com relação ao filho, o pai que está aqui também. É uma beleza. O Natal é um momento de muita confraternização. Agora, como você bem disse no início do programa, Rony, o que a gente devia fazer é tentar levar esse mesmo espírito por 364 outros dias no ano, né? Isso dá para fazer. E aí, acho que o espiritismo tem muito disso, de a gente cuidar de ser uma pessoa boa o tempo todo. Quando você fala a máxima do espiritismo fora da caridade, não há salvação, o que está dizendo? Está dizendo o seguinte, olha, não precisa ser espírita. Tanto faz. Pode ser qualquer religião, nenhuma religião, ateo, agnóstico, se você pratica a caridade. Se você é caridoso, se é uma pessoa boa, está tudo certo. Então, isso é a solidariedade que a gente vê tão presente no Natal, mas, infelizmente, nesse momento, a maioria de nós fica mais sensível no Natal e depois esquece. Então, bom seria se a gente conseguisse empurrar isso ao longo do ano. Exatamente. Exatamente. Agora, para que a caridade seja uma coisa permanente, o que é preciso que a gente faça, Alexandre, na sua visão? Eu acho que, falando do aniversariante do dia de hoje, né? É, mas ninguém se preocupa com o aniversariante, né? Mas com as compras, com a confusão, com a loucura, né? Esquece o aniversariante. E o aniversariante está tudo bem. O cara está tão lá em cima que ele fala, coitadinho, são os bobinhos. Com o tempo, eles vão aprender. Mas se a gente pegar o que Cristo falou, vamos lá, mais inimigos, né? Perdoar e não sete vezes, mas setenta vezes sete. Uma que eu gosto muito, Rony, é que não são os que estão saudáveis, que precisam de médico. Então, essas dicas todas nos dão o modo de caminhar na vida, o modo de praticar a caridade, o modo de levar isso adiante. Se eu, de fato, entender que é para meu bem estar bem com as pessoas no meu entorno, eu preciso começar a praticar essas coisas, como nas pequenas gentilezas, no sorriso que você tem tão presente, no carinho quando recebe as pessoas, nas pequenas coisas. Falaram, nossa, está bonito hoje, seu cabelo está legal, que bacana. Sabe, coisas assim encantam a vida da gente. Então, é estar atento, eu diria. Se cada um assumir o compromisso consigo, vai. Mas, Alexandre, isso eu acho que é um dever. Porque nós somos animais gregários, estamos falando isso aqui o tempo inteiro. E, em função disso, nós temos a mais absurda consciência, que somos interdependentes. Perfeitamente. Tem umas máximas que eu também não concordo muito, que é não faça o seu semelhante àquilo que você não quer que faça você. Não, pelo contrário, faça ele aquilo que você quer que faça você. É positivo e não negativo. Exatamente, exatamente. Também em um dos livros do Espiritismo, eu falo o seguinte, não adianta não fazer o mal. Muita gente fala assim, eu não faço mal a ninguém. Não basta, não é suficiente. Você não faz o mal, entendi, tá bom. Mas você faz o bem, né? E fazer o bem é uma prática diária, constante, no tempo todo, né? Claro, claro, claro. Rony, quem é que se beneficia do bem, em primeiro lugar? Eu próprio. Lógico, aqui a gente tá fazendo bem, lógico. Mas a gente costuma fazer e falar, e eu tô tentando tirar do meu vocabulário essa frase, as pessoas falam assim, as pessoas são assim, assim, assado. As pessoas, não sei o quê. Ou então, os outros. Não tem as pessoas, sou eu. Então, nós fazemos, nós erramos, nós estamos errados aqui, ali, lá. A gente sempre coloca o outro, né? Temos que aprender a tirar o outro e colocar na gente. Você não muda outra pessoa, mas você pode mudar a si mesmo. Esse acho que é o grande barato do Espiritismo, é com você, tá na sua mão. Tá na sua mão. Por isso que nem todo mundo gosta, porque dá trabalho. Claro. Tá no seu colo. E quando você diz, é o outro, é o outro. Na verdade, eu acho que o julgador, por si, é que ele julga os outros. É. Se ele é errado, ele vai achar que todo mundo é errado também. É verdade. Se ele é um bandido, todo mundo é bandido. Não, aquele cara recebe suborno. Claro, porque na cabeça dele, ele é igual. Eu acredito muito, seriamente nisso. E você sabe que eu tenho uma felicidade enorme. Deus me deu uma vantagem espetacular. Eu critico alguém, três segundos e meio depois, estou fazendo igualzinho. Ele fala, ó, tonto. Tá vendo? É isso. Rapaz, falava isso. Um dedo pra outra pra você. Um aqui, três pra você. Um, dois, três. Mas precisa ter olhos pra perceber, né? Senão você fala, não, não, eu, de fato, fiquei nervoso, mas, pô, você viu como ele falou comigo? Aí você justifica tudo, né, Rony? Então tem que ter a tranquilidade de falar, não, eu pisei na bola mesmo. Desculpa, vamos retomar, tal, sabe? Ter essa modéstia, essa humildade. Mas é preciso fazer um treinamento diário? O tempo todo. Mas é um treinamento bom, gostoso. É que nem andar de bicicleta. Você foi andar de bicicleta e saiu andando? Não. Você tinha receio, alguém segurou o selinte, ajudou. Aí você conseguiu equilibrar, ficou todo feliz, caiu, ralou o joelho, chorou, eu não vou andar mais, tal. Aí começou de novo, aí caiu de novo. Uma hora fica automático, você já nem pensa mais pra andar de bicicleta. Assim é a prática do bem. No começo é pensar, 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 corrigir, voltar. Se corrigou, falou, caramba, caiu de novo. Tem importância, vai de novo, vai de novo, vai de novo. Até que fica automatizado. Olha, existe uma coisa interessante na doutrina espírita, porque as provações em nossas vidas são diárias. E para o Espiritismo, isso apenas fortalece o Espírito nessa encarnação aqui. Porque a gente não tem dizer, pô, mas que Deus injusto é esse? Agora, como é que a gente pode fortalecer a esperança? A fraternidade, a própria confiança, o amor ao próximo, diante do desespero, diante desses pensamentos egoístas. O que a gente tem que fazer, Alexandre? Então, pensamentos egoístas que os outros têm, porque eu sou muito bom, né? A gente sempre, de novo, vamos parar de pôr outro na frente. Se a gente assumir que é comigo, que não é com o outro, então já é o primeiro passo dado, né? O segundo é entender que você está aqui, esse é o momento histórico que você está vivendo, é no Brasil, é em São Paulo, é na sua posição profissional aqui, é o seu quadradinho. A partir dele, o que é que você faz? Ou você reclama do mundo, todo mundo é picareta, mau caráter e tal, ou você começa a agir a partir daí. Se a gente entender os problemas como, de fato, desafios interessantes que Deus nos dá para a gente desenvolver a inteligência e desenvolver a moral, fala, nossa, que bom que eu estou tendo essa oportunidade. É que a gente sempre reclama das coisas. Eu não entendi isso quando comecei no Espiritismo. Sofrer é bom? Não, sofrer não é bom. Mas o sofrimento é para te fazer modificar o jeito de andar, não é? Então, esse desespero todo, essa coisa toda, a gente olha muito curto prazo. Se a gente olhar 100 anos, 300 anos, 500 anos, 3 mil anos, a humanidade só está melhorando, Rony. Vamos pegar a Idade Média? A gente estuprava, roubava, invadia, torturava, matava. Faz tudo isso aí hoje em dia? Faz, menos. Já não é como era. Há 130 anos, eu podia ser seu escravo, ou eu podia tê-lo como escravo. Hoje não pode mais. As coisas mudam, as coisas melhoram. Olha o direito das mulheres, toda essa discussão de estupro e tal, está muito importante, está nesse momento. Quantos matizes sexuais se admite hoje em dia? Tudo com luta, mas tem melhora. Então, tem que olhar mais a longo prazo, daí não desespera, você fala, não, tem caminho. Se existe Deus, está tudo certo. Claro, claro. Alexandre, eu quero te agradecer muito e fazer um convite. Você é autor do livro A Vida na Visão do Espiritismo, assinado por uma pessoa que você deve conhecer bem, que é o Alexandre Caldini Neto. Volta aqui para a gente falar do livro. Com o maior prazer, Rony, terei uma felicidade imensa. Nós estamos no ar aqui, mas eu te admiro muitíssimo. A sua serenidade, a sua sobriedade, o seu bom senso sempre foi admirável, sempre gostei muito disso. Então, estar com você, estar nesse programa, será para mim um prazer enorme. Obrigado. Só ficar quieto, ele chega. E por isso que é bom. Obrigado, querido. Prazer, muito obrigado. Obrigado. Tchau, tchau.